Conheci a luz das estrelas Eu queria ser mais frumido Mas porque não entendi Quando fica deprimida eu choro com você E me compro as suas aventuras Os seus casos antigos E calado e firme Que não ligo pra não te perder Se ganhar no rosto vai ver As tristes marcas de um sorriso Baby, moste a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Ter a chance em mim Ah, eu juro todo o seu amor Eu sei Em um mundo que talvez descubra E simplesmente me corte Quem sabe sorte o sonho traz você Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos errados Não é tão maior Não é o meu presente Futuro é com você Se ganhar no rosto vai ver Se ganhar no rosto vai ver As tristes marcas de um sorriso Baby, mais de luz das estrelas Ah, meu universo é você Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder Deixa-se Ah, eu juro todo o seu amor Ah, eu juro todo o seu amor Mira no olhar Um riacho, cacho de nuvem No azul do céu Oh, ah, ah Mira, ira Mira, ira Pra Sardupi Matas Florestas Brasil Mira, vento, sol pra ponte Nossa América a servir Mira dentro só pra continente Nossa América a servir Mira no olhar Um riacho, cacho de nuvem No azul do céu a rolar Ei, ei Mira ouro, azul é o mar Fonte, forte esperança Mira só o canção Tempestade e ilusão Mira só o canção Tempestade e ilusão Mira no olhar Verso trágil Teste bem fuzil Nessa Morena Canela, cachaça, bela raça Brasil Ananaira Ananayra, Ananayra, Ananayra Mira no olhar, verso frágil, tecido em fuzil Mestra morena Canela, cachaça bela, canela, cachaça bela, canela, cachaça bela, raça Brasil Ananayra, Ananayra, Mira ira Ananayra, Mira ira Mira ira Oh, Brasil Muito obrigada Eu não quero me perder de novo Eu quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Anjos que eu enlouquece e caia nos seus braços Não me entende deste jeito, para com este jogo Se não vou me queimar o seu corpo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, fiz ilusão Criante falso, eu não quero mais Me diga que não vai voltar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar